Gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Eduardo, tá começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é... Praticamente o vídeo de hoje vai ser... Um vlog do casamento da Milena, beleza? Pra quem sabe eu fui no casamento, tá? Por isso eu gravei tudo pra vocês, só não gravei a inicial. E... mostrei mais o casamento, não mostrei quase eu. Então é isso. Fiquem com o vídeo, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Temos dois vídeos por semana, segunda e quinta, aí 7h30. Compartilha o canal pra me ajudar, vai ter mil inscritos ainda esse ano, beleza? É nóis, assiste o vídeo aí. Espero que vocês gostem. Tchau. 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 Agora a gente dá um beijo aqui. Você, você, eu pedi a calça da ascensão, você, você... O que é que tem grito? A gente vai receber eles, que são as pessoas mais importantes para que essa festa acontecesse. Se inscreva no canal. E o dia novo que preparou faz um mês já para aprender a estourar esse champanhe. Se ele não estourar, não sei. Tem que estourar para dar sorte, hein? Vamos lá, Marcos. Está preparado? Vamos mudar uns copos lá para cima. E a gente vai contar. Três. Cadê a animação dessas solteiras aí? Quero ouvir? Ó, Miliano, dá um confério e vê se não está faltando ninguém. A Samaira não casou ainda. Pode vir. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí Então vamos fazer o seguinte? Eu acho que os pré também vão ter que ir não Vai batar, pode ir batar Os roteiros também vão lá agora Vai Daniela Vai Daniela Os roteiros também que estão saindo Música 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 Vivo! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.